Fala pessoal do youtube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do preview do MK3, Quality of Life, eu deixei passar alguns ciclos para eles irem destruindo o que tinha para destruir, nesse meio tempo foi produzido o plástico, eu estou com 3 toneladas de plástico, está tudo certo aqui, estou com 12 toneladas de carvão e acabou de acabar minha água, essa água aqui é a água que está indo para os banheiros, então esse cano aqui morreu né, esse cano aqui é passado, esse cano aqui também já era, e agora eu preciso de um, espera aí, esse cano aqui não, esse cano fica, eu preciso agora puxar a água dali de dentro agora, para alimentar os banheiros, certo? A prioridade, estou aí aqui, e a prioridade sempre é da eletrólise, no caso, eu não tenho bomba aqui dentro, estou viajando, parada a produção de oxigênio, uma bomba aqui, aqui, certo? Aí está certo, e o cano, está aqui, aí a prioridade é da eletrólise, vou mostrar isso aqui, energia, energia, pode ser daqui mesmo, acabo de, acabou de acabar minha água, acabou de acabar, vou fazer logo, que senão eu vou ficar sem água no banheiro, aí já viu né, depois tem mais um duplicante, vou colocar mais duplicantes na base, vou tentar pegar mais duplicantes, vou tentar dar uma acelerada, tripofobia, sangue ruim, dois de escavação, aí também não dá né, aí fica difícil de pegar duplicantes, né, fica bem difícil assim, o preso ali ó, vou abrir aqui para ele poder sair, o Pedro, não para não, se deixar ele vai embora, tudo certo, tudo certo, tudo certo, saudando, eu coloquei profissão para todo mundo, tá, está todo mundo já empregado, tem alguns pontos para gastar, o William acabou de ganhar um pontinho aqui, vamos colocar, William, office boy, vamos dar um chapéuzinho para ele, de aprendizagem arquiteto, pronto, nem precisa mais, ele vai sair dali sozinho, ele mesmo constrói tudo e vai embora, olha lá, ele se virou sozinho mesmo hein, foi bruto, ele destruiu o bloco para ir embora não, eu mantive essa água aqui, por motivos óbvios né, os turbinos vão ficar aqui em cima então, aqui pode deletar tudo, aqui agora eu posso escavar, ainda tinha oxílito aqui né, bastante até, bastante oxílito, vou fazer uns churrascos aqui ó, na verdade eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na live, vou dar uma desafogada, essa quantidade de bicho andando na tela, opa, que besteira, se der para matar, mata, vou colocar a prioridade aqui de todo mundo aqui, combate, muito alto, mata o que estiver na frente, sem dó, mais churrasco melhor, mais churrasco melhor, vamos copiar isso aqui para, cogumelos aqui também, seladeira, acelerar esse processo aqui, eita, agora vamos matar meio mundo, quanto mais bichos você eliminar do mapa, menor vai ser o seu lag no jogo, porque todos os bichos da tela, eles têm pet fighting também, então assim como os duplicantes, eles consomem recursos aí do PC para eles se movimentarem, tá, entre várias outras coisas também, que nem por exemplo esse monte de gás misturado aqui, tá, mas o gás misturado é um pouquinho mais complicado de resolver, tem aqui dentro aqui que tá uma loucura, eles vão matar meio mundo, só deixar rolar aí que eles se viram, livrar essa área aqui, caramba aqui, vai caber vapor hein mano, eu tô exagerando um pouquinho, talvez, vou tentar manter a mesma ideia que eu tive, na live, de trazer o regolito para cá, vamos ver o que a gente consegue aprontar com o regolito aqui dentro, então estão indo bem, estão indo bem, fiz o airlock aqui ó, do brabo mesmo, de petróleo, airlock do bom, vão ficar o ciclo inteiro batendo bicho, vou só olhar aqui o comestível, e agora eu tenho muita carne, não sei se eu tô fazendo churrasco, tô fazendo churrasco, agora tem pra onde trazer a carne, pesquisa, vamos ver, nada importante aqui, aqui também nada importante, vamos fazer logo isso aqui, continuar, vai de cima para baixo, eu acho que eu parei a produção de alguma coisa aqui né, de metal, o que foi que eu parei a produção, não, não parei não, tá fazendo ainda, como é que tá acabando o meu carvão, não é isso? Tenho quanto de carvão? 9 toneladas, e agora apertou o carvão né, mas acho que eu tenho muito para pegar ainda, tem muito aqui, tem muito espalhado pelo mapa, olha essa reserva de carvão, meu amigo, tem carvão para o resto da vida ali, vou até entrar por aqui ó, e aí aqui eu me viro, tem ferro também, muito ferro para pegar, mas ferro tá, tá de boa, eu só vou abrindo assim, não, aqui não, depois que der tempo, vem aqui e pega esse carvão, e aqui agora eu não sei se eu vou aprontar aqui, mas eu acho que eu vou trabalhar com um setup misto aqui de produção de energia, tá, vou começar colocando a bateria no centro né, como sempre, eu sei que dá para atualizar a turbina, mas eu não vou atualizar porque eu não achei vulcão, então eu vou fazer a bateria de ferro mesmo, fazer de ouro vai para, ela vai ficar, aqui, eu já tenho material suficiente para construir as turbinas, então vou tentar fazer um negócio aqui que vai ser o seguinte, duas turbinas, e dois geradores a gás natural, por quê? porque o gerador a gás natural ele vai produzir água, e essa água vai resfriar as turbinas, essa é a minha intenção, eu não sei se vai funcionar, aqui vai ficar bacana vai, vou fazer mais uma em, show de bola, olha aí que legal, uma bela geração de energia em, fecha aqui, está preso aí? espero que não, fechei todo mundo com, eita velocidade, quem é esse aqui? é o Victor? caramba o Victor está com quanto de agilidade? e o Victor está com quanto de agilidade, debutos, 21 de Atlético, estou louco, aqui vai ser minha área de geração de energia, então vamos preparar aqui os cabos, não sei se vale a pena fazer os cabos agora, porque se eu fizer agora, eles vão ficar tomando debuff de, e eu vou ficar tomando a porcaria do debuff de decoração né, decoração ruim, eu acho que não vale a pena não, vamos só ficar aqui mesmo com, transformadores por enquanto, comparar linhas de 2K, dar um espacinho né, para ficar um pouco melhor, mais amigável as vistas, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, como é que vai funcionar isso aqui, é, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, um quadrado abaixo, com quase certeza, vamos dar um acelerador de debug aqui, acelerar o processo, uma bomba aqui de aço, esta bomba vai trazer gás natural para alimentar todos estes geradores vai sair daqui todo o dióxido de carbono por aqui e eu estou sem rocha igna, acabou minha rocha igna de novo para eu chegar ali mais rápido, mais fácil eu colocar a escada aqui porque eu estou lascado ele vem por aqui, vem por aqui por aqui desce aqui eu quero tirar esse cano e isso daqui galera aqui, quero abrir essa sala logo realizar o vídeo escaneamento, ótimo acho que a princípio é isso depois chegou mais alguém aqui hemofobia e gastrofobia, eu preciso de mais duplicantes a 5 de manuseio, eu gostei, 3 escavação esse aqui está muito separado os status, esse aqui está mais concentrado um pouco eu vou pegar o Max, quem vai ser o Max? eu estou com a lista aqui de espera o primeiro é o José Francisco Anunciação Pinto e é claro né mano, que ele vai ser o Zé Pinto jamais que ele vai ser o José Francisco seja bem-vindo Zé eita ele entrou comemorando e depois ele rodou malucão entra aí na base aí, faz o que você quiser aí mano dá vontade agora a gente não pode dar mais profissão para o duplicante ai caramba, era para abrir aqui aí é boa aqui ó, constrói aqui rápido ou ligeiro vou pegar a carne mano vamos gente o cloro ali ah, eu tenho uma raiva disso você dormiu aqui mesmo vai ficar legal isso aqui hein estou gostando disso aqui poderia começar a preparar a entrada do Magma lá né começar a aquecer já lá que vai ser por aqui ó eu vou criar um Warlock aqui eu já tenho aqui disponível uma boa quantidade de Magma mas eu preciso criar primeiro um Warlock aqui de descida vai ser temperatura 87 graus vai ser por aqui ó e assim tá bom aí eu consigo fazer a volta por ali e assim tá bom, aí eu consigo fazer a volta por ali é que se caso cair algum líquido ali eu não quero que ele suba de volta, entendeu então eu tô querendo deixar o mais seguro possível aqui ó, já tá no vácuo já aqui dentro então aqui a escada de rocha ígnea descendo até aqui perfeito, aqui eu tenho acesso ao Magma de Buenas que dá pra abrir lá ele já abriu o escaneamento lá vem, lá vem exatamente onde eu falei que iria estar o bicho tava né, o vacilador vou fazer o seguinte com ele vou fazer alguém sentar aqui primeiro 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 que tiver, Davi Fernandes pode vir, mano pode vir menos 20 de estresse show de bola agora vamos fazer isso aqui ó não tá enrolando não falou pronto tá atrapalhando aí mano sai daí e aqui nós vamos até até aqui olhei essa bagaça aqui né tive a impressão que melhorou a parte da não, ainda tá lagando quando entra nas prioridades ainda foi impressão mesmo e muito entulho aqui né nesse pedacinho nem tanto você que teria mais pronto vamos gente que a gente quer liberar essa água toda essa água inteira aqui e marcar essa aqui também mais acumular água no lugar só melhor acho que dá pra abrir acho que dá pra abrir ok É o B, eu tô apertando o G Tirar esse lixo todo daqui agora, mano Primeira coisa que eu tenho que fazer, construir aqui o mais perto possível Uma estaçãozinha, acho que aqui é um lugar bom Vou colocar aqui mesmo Muito bom, muito bom É o que eu queria, tem mais água, tem mais água aqui, vamos lá buscar Mano, como é que você entrou na base de traje? Como é que você entrou na base de traje? Pera aí Ah, por aqui Ah tá, agora tem acesso aqui, né É verdade, tem que remover essa escada aqui Eita, agora tá Pera aí que vai bagunçar tudo aqui, tem que remover essa escada aqui Fiz uma bagunça Ô Zé Pinto Ô Zé Já entra dando dessa, mano Tem que dar um traje pra ele Tem que dar um Exi, mano, tá acabando o oxigênio aqui O que tá acontecendo? Ahn Acabou aqui, mano O oxigênio aqui O que aconteceu aqui, velho? Eu preciso, sabe fazer o que? Preciso pôr a bomba pra tá mandando gás pra cá Hidrogênio Preciso dar a bomba pra mandar o hidrogênio Esse negócio aqui de usar o hidrogênio direto da passagem aqui Tá meio ruim Mas não vou mexer com isso agora, não Assim por enquanto Próximo Só duplicante horrível É, entra morrendo já Não tem boi não Caramba, que eu tô com água já aqui, mano É que eu vou colocar o seguinte Coletar tudo Prioridade 9 Plástico quase 4 toneladas Tá no vácuo? Por que que aqui entrou dióxido de carbono? Agora fica essa dúvida aí Como que entrou dióxido de carbono aqui? Só se um duplicante veio aqui sem traje A única forma Com esse pouquinho aí Vai dar problema na bomba? Vai dar problema na bomba O importante é não encostar no magma Porque o fio tá dando problema ali Vocês viram, né? O fio ali da bomba ali tá dando problema Vai aquecer, mas vai aquecer bem devagar E a quantidade de dióxido é bem baixa Tá quebrando aqui, ó Toda hora Carbão 2 toneladas Vamos pegar já Bastante carvão aqui pra pegar Tá tranquilo Saldando Olha lá Cresceu sem traje, ó Cobri, como é que ele chegou aqui sem traje? Peraí, onde você vai? Onde é que você pensa que vai? Cadê ele? Cadê ele? Desmaiou ali Tem lugar aí na maca? Corre Vamos ver como é que ele passou sem traje, mano É isso que eu quero saber É o Lil Rasca O que é que passou sem traje? Aqui já não tá Ai, caramba Ainda dá pra passar aqui Caramba, viu, mano Pronto, agora não dá mais O cara deu um pulinho ali Carvão subiu pra 10 toneladas de volta E continua subindo 14 toneladas Subindo Bom, já deu pra ter uma ideia Do que eu vou aprontar aqui, né Deu pra ver já Que vai ser um sistema misto aqui De vapor E gás natural Aproveitar que já que veio gás natural Vamos usar, né Porra, a turbina tá braba aqui, ó Turbina não, ó A pressa Temperatura Ok Eita, agora tem água aqui nessa bagaça Eu vou colocar Não vou colocar muitas torneiras, não Mas apesar que na hora que eu for limpo Eu for encher isso aqui mesmo Quanto mais torneira, melhor Então vou fazer o seguinte Pronto Posso te pecar pelo exagero Perfeito Rapaz A hora que eu vou começar a pingar a lava aqui Magma, né Ser bonito de ver O povo que enrola pra trabalhar, né Ô louco Bom, deixa eu ver se tem alguma pesquisa aqui Fazer isso aqui Fazer todas as pesquisas logo A diferença do Ctrl U Tá Se você ativar a velocidade O Ctrl U aqui E você entrar em algum menu Por exemplo Entrar aqui no menu de profissões Quando você sai É O jogo Pai, deveria ter voltado ao normal E a diferença do Alt Z é essa, tá Peraí, deixa eu ver aqui Sai Agora não tá mais saindo mesmo Mas a diferença do Ctrl U pro Alt Z é essa, tá O Alt Z ele não perde a velocidade O Alt Z O Ctrl U ele perde a velocidade Ele volta pra velocidade normal Quando você entra em algum menu Vai aquecer bem devagarzinho isso aqui O filho da mãe de um duplicante Que entrou aqui, mano Sem traje Agora tomou forma, hein Agora o projeto tomou forma de verdade Agora eu gostei de ver Beleza? Então A gente se vê no próximo episódio Acho que já Deve tá voltando já A fumarola de gás natural aqui Quatro ciclos, falei? Tá, beleza Quanto que é que ela solta? Ela é boa Ela solta 584 Porque a gente tá precisando aí De outra fonte de energia Carvão tem 22 toneladas ainda Tem muito pra pegar no mapa Mas não é muito bom ficar Dependendo do carvão direto aí Aqui do jeito que tá Eu já poderia até começar A encher de magma aqui Mas eu não vou encher ainda Por quê? Porque vai ficar onerando os duplicantes Pra ficar vir pegando Garrafinha de magma Pra soltar aqui Então vou dar um tempo Se eu tiver pronto Sistema aqui Já os geradores funcionando Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Pior que eu não tenho Nenhuma maneira aqui Pegar essa água poluída Dos geradores aqui E jogar pra lá e pra baixo A não ser com uma bomba Eu não queria fazer isso Não queria fazer isso Mas beleza Então a gente se vê no próximo episódio Vou deixar desconstruir tudo isso aqui E aí eu inicio a gravação Do próximo episódio Beleza? Valeu e Eu tenho que fazer um filtro aqui Não posso esquecer Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo